Oi gente, olha eu de novo aqui com os quadradinhos da vovó, mais um quadradinho pro nosso tapete, multicoloridos. E vou fazer aqui mais um, mais um quadradinho aqui. Eu vou usar o branco, até agora eu não usei o branco, gente, ó. Eu tenho esses aqui, ó. Nesse daqui eu vou usar a cor branco pra começar. Eu vou usar a cor branco pra começar. Eu vou usar a cor branco pra começar. Ó, amores. Comecei aqui o miolinho com o branco. Agora eu vou usar a cor melancia. Isso aqui não tem, isso aqui tem bastante, gente, mas eu vou usar essa cor, tá? Eu não vejo a hora, gente, de terminar esse tapete. Eu tô super, é... Tô super animada, né, pra ver o resultado. Não terminei ele ainda, porque eu saio de manhã e chego de noite, gente, senão já teria terminado. E eu quero fazer os quadradinhos aqui com vocês. Porque senão, e também, gente, não dá pra fazer no ônibus, porque senão eu vou ter que carregar cinco cones. E outra, fazer um quadradinho aqui é muito rápido. Não compensa nem colocar na mochila pra levar, porque é muito... É muito... Muito pouco, né? Um quadradinho só. Um quadradinho só. Um quadradinho só. Aí, ó. Agora eu vou fazer mais um pra lá. Não vejo a hora de terminar esse tapete, gente, que eu quero começar outra coisa já. Eu quero começar os quadrados, gente, da minha... Eu vou terminar a minha manta. Hoje eu levei ela no ônibus. Eu consegui fazer um pouquinho no metrô. Hoje eu fui de metrô. E aí eu consegui fazer um pouco. É... Mas ainda falta um pouquinho pra finalizar os quadradinhos. Só que eu ainda vou precisar fazer... Eu acredito que vai precisar fazer bastante quadradinho, viu, gente? Eu vou... Essa semana, sexta-feira, eu tô em casa. E eu vou... E eu vou... Fazer bastante crochê. Agora eu emendo aqui, ó. Nossa, gente, já tô acostumada em chegar de tarde, de noite em casa. E vim aqui fazer... Um videozinho pra vocês. Olha, gente, que lindo que ficou. Bem diferente esse, né? Todos eles vão ser diferentes, gente. Todos eles. Agora, gente, eu não sei que cor eu vou colocar. Agora ferrou-se tudo. Hum... Já sei. Vou colocar esse aqui, ó. Vou colocar esse daí. Peraí, gente. Deixa eu enrolar aqui a minha linha. Pra mim não bagunçar. Sem me importar se vai combinar ou não, gente. Porque não é tom sobre tom, tá? Eu tô, tipo... Igual aquele lá que eu fechei o olho e peguei, tá? Olha que bonito que vai ficar. Vai ficar maravilhoso, gente. Todas as cores são lindas. Todas as cores são lindas. Todas. Todas as cores. Todas as cores. Amém. Olha, gente, fala se não tá lindo. Maravilhoso, tô muito feliz, gente, de fazer esse tapete. Peraí, gente, que virou aqui. Pronto, arrumei. Muito feliz. Eu poderia, gente, fazer todos os quadrados e vir aqui só emendar com vocês, mas eu quero fazer os quadrados aqui, gente. É aqui que eu quero fazer. Tô soltando a linha aqui, gente. Vocês entenderam, meus amores, da minha vida? Cheguei, gente, cansada. Muito cansada, mas eu quero fazer meu videozinho mostrando o meu quadradinho da vovó. Tchau. Tchau. Agora, gente, eu não sei que cor eu vou colocar. Vamos ver. Então, amores. Depois que a minha manta estiver prontinha... Nossa, gente, tô amando. Olha isso, gente. Que coisa linda, hein? Dá pra fazer um tapete, amores, com quadradinhos assim, ó, só com três cores assim, ó, três fileiras, né? Esse aqui eu tô fazendo com cinco, mas com três fica bem bonito também, né? E, então, gente, aí depois da minha manta eu quero fazer, não logo assim depois da manta, né? Mas futuramente, daqui a pouco. Eu já quero começar a fazer a minha, meus quadrados da minha coxa. Por quê, gente? Porque é uma meta pra 2021 e eu tenho que começar já, sabe por quê? Porque demora demais. Comigo demora demais, porque eu não tenho tempo de sentar e fazer de uma vez, entendeu? Então, tem que ser devagar. Peraí, gente. Peraí, que o negócio não quer passar aqui. Então, eu vou passar com a agulha mais fina. Você entendeu, meus amores? Então, eu já vou começar a bolar já a cor que eu vou usar na minha coxa. E eu vou usar aqueles três cones verdes, gente. Eu vou aproveitar aquele verde que tá maravilhoso e eu vou usar ele. Pra minha coxa, entendeu? Aquele verde água, gente. Água. Verde água. Maravilhoso. E tá aqui. Agora, vamos ver a próxima cor que eu vou usar. Eu pensei, amores, nesse pink aqui, ó. O que vocês acham? Pensei no pink, pensei nesse aqui, ó. Também. Eu acho que eu vou usar esse, gente. Acho que vai ficar bonito esse aqui. É, isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou usar isso. Vamos ver no que que dá. Tá vendo, gente? Eu tô gostando de fazer esses quadradinhos aqui. Até mesmo pra ajudar vocês aí, ó. Na hora que quiser fazer um quadradinho que não tiver tom sobre tom, ficarem preocupados. E deixar de fazer porque não tem cores iguais. Cores da mesma família, entende? Você pode usar o que você tem. administrative situação. Vamos ver. Agora, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Amém. 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 Nossa, gente, amei. Olha que graça que ficou, gente. Não tem como não gostar, gente. Não tem como não gostar. Agora eu tô pensando em colocar a pink aqui. O que vocês acham? Falem aí pra mim, que eu quero escutar. Eu vou enrolar aqui, amores. Amei, gente, demais. Colocar o pink aqui. Será que dá certo, gente? Olha o lilás. Colocar o pink. Não usei o pink ainda, né? Então, vamos ver. Ai, gente. Meu sono chegou. Amanhã é dia 24. Eu trabalho ainda. Sabe lá, Deus, até que horas. Tchau. Amém. Amém. Ainda tô na dúvida. Se eu colocasse o branco aqui de volta. Mas vamos ver o pink. Como que vai ficar. Como que vai ficar. Não sei se eu gostei do pink, gente. Eu podia voltar nessa cor aqui, ó. Ou até mesmo nessa, ou no branco. Eu acho que ia combinar mais do que o pink. Coloquei pausa aqui, gente. Pra mim pensar. Mas eu vou deixar esse mesmo, vai. Eu tava vendo esse amarelo, ó, gente. Então, eu vou deixar esse amarelo. 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 Amém. Gente, o barbante oito é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ele deixa o crochê encorpadão, sabe, gente? E rápido que fica grande, né? Gente, eu vou fazer uma coxa no fio oito. O que vocês acham? Deixa aí embaixo, nos comentários. O que vocês acham? Vocês acham que vai pesar demais? Mas é bom que pese mesmo, né? Pra dar caimento. O que vocês acham? Ou eu devo fazer só com o número seis? Eu acho que não vai fazer muita diferença não, né, gente? Ou talvez faça porque a coxa é uma peça grande, né? Mas, sinceramente, tô com muita vontade de fazer no fio oito mesmo. A não ser que eu misture, né? Porque como eu vou fazer... Não sei se eu vou fazer flores... Não sei ainda como que vai ser feita a minha coxa. Eu vou pensar muito bem pensado. Pra depois eu fazer. Pra não me arrepender depois, né, gente? Depois que começar... Prontinho, gente. Prontinho, gente. Ligar um somzinho aqui do lado. Aqui do lado não. Distante, né? Mas dá pra escutar. E eu já vou finalizar meu vídeo aqui. Quero agradecer a cada um que chegou até aqui comigo. Ó, gente. Ficou bonito, hein? Gostei. Gostei do pink aqui. Gostei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que aproveitem também e façam, tá, gente? Vamos colorir, gente. Vamos colorir o nosso cantinho. Beijo, meus amores. Antes de dar beijo. Antes de dar tchau. Ó, é... Esse tapete, ele vai de nove a quinze squares, tá bom? Porque ele vai ficar assim, ó. Assim, um, dois, três. E aí, eu vou subir. Aí, eu não sei se eu faço doze ou quinze. Vai ser nessa faixa aí, tá bom? Que eu quero um tapete bem bonito. Tá bom, gente? Completamos agora seis quadradinhos. Olha. Um, dois, três, quatro, que foi agora, cinco e seis. Um mais lindo que outro, né, gente? Tô amando. Amanda, amando. Tá bom, meus amores? Olha aí, nosso quadradinho de hoje. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.